Nós estamos aqui a trabalhar num projeto com a Universidade da Lusófona e é essa sinergia que o município está agora a estabelecer, no sentido de reinventar e repensar os museus, aliás que é o tema internacional dos museus este ano. Nós temos estes QR Codes aqui para dois tipos de sistema, seja Android ou iOS, que permite que a pessoa, ao digitalizar este QR Code, possa ir diretamente para a aplicação, instalar e passar por essa experiência aqui no Museu Municipal de Óbidos. E aquilo que se procurou foi através de um conceito de realidade aumentada, onde figuras ilustres que se encontram representadas e retratadas aqui no Museu Municipal de Óbidos acabam por ganhar vida e contar por elas a história ou de óbidos ou a sua própria história. Aliás, esta aplicação traz uma novidade, que é o facto de, se a pessoa em casa ou noutro local qualquer tiver uma destas quatro imagens correspondentes aos quatro quadros que estão com este conceito no Museu Municipal de Óbidos, pode, no fundo, fazer a digitalização da própria imagem e ter, digamos, a experiência da realidade aumentada em qualquer sítio que se encontre. Ou seja, é aqui um aspecto interessante, pode ser trabalhado a nível pedagógico nas escolas e que, no fundo, acresce mais em formação àquilo que é o nosso visitante. O primeiro é o quadro do retrato da Dona Maria, que nós temos aqui, e que, no fundo, é uma obra que procura assinalar a estadia da Rainha Dona Maria neste espaço onde nos encontramos. E serviu de modo para contar a história da Casa das Rainhas e, logo, a história de Óbidos, a quem nos visita. Daí que seja o primeiro quadro de abertura e que depois lança o convite para visitarmos os restantes quadros. Temos aqui, também, numa relação com a casa, duas figuras, que é a Dulce Malta e o Eduardo Malta, que foram proprietários desta casa e que, no fundo, contam um bocadinho da sua história neste espaço e em Óbidos e que têm uma relação também com o espaço próprio. O último quadro é, obviamente, o retrato do beneficiado de Faustino das Neves, de Josefa de Óbidos, em que, na realidade, o beneficiado não conta a sua história, fala só alguns pormenores, ele vai sim contar a história da grande pintora Josefa de Óbidos, que marca também a sua relação com Óbidos e que é uma das grandes pintoras do século XVII. Nós queremos, cada vez mais, chegar a públicos diversificados, ou seja, a ideia é podermos, com esta questão da realidade aumentada e da AP, atingir, se calhar, um público mais jovem e que seja estimulante para o jovem e para o turista, no fundo, poder ter aqui uma experiência diferente daquela que é um museu convencional e tradicional, como é o Museu de Óbidos, onde contemplamos só as obras de arte e que possamos ganhar mais a partir dessa contemplação e, no fundo, o objetivo é trazer uma oferta cultural, seja ela nos museus e nas galerias, que possa complementar esta visita, vá de circuito a Óbidos e que queremos que as pessoas tenham contacto com uma realidade, percebam melhor a realidade de Óbidos e cabe à cultura e aos museus e às galerias fazer essa ponte e essa ligação com quem nos visita.